caixa amplificada e caixa ativa olha só o estado desse transformador ligaram em zezimit aí deixaram muito tempo transformador chegou a torrar e derreteu todo o transformador está todo derretido os fios de cobre estão todos pretos a cor do negócio derreteu alguns fios aqui também estava encostado nele também derreteu da pena porque parecia ser um bom aplicador com dois aplicadores dissipador muito bom grandão aí mas infelizmente queimou o transformador estourou alguns capacitores eletrolíticos saída também está ruim eu não tenho outro transformador desse poder colocar outro mas eu não tenho mais aí pra já usei todos que eu tinha vou mandar fazer isso daqui vai ficar perto de 200 reais então infelizmente mais um aparelho aí vai ficar na lista dos não consertados fonte stetson infinite 90 amperes que ela por dentro a fontes em até que bem montada mas como vocês podem ver aqui ó estourou os dois transistores também estourou aí eu sei que a parte primária da fonte abriu um buraco aí também estourou alguns resistores eu vou gastar eu vou gastar quase 100 reais como os resistores estão torrados também não tem esquema pra ver o valor então achei melhor não fazer o conceito aí a fonte stetson agora esse o rádio original da gm o dono tem uma criança e criança jogou moeda do rádio o rádio não está ligando mais felizmente o general motors radinho novinho o que acontece com esse rádio liguei ele positivo e negativo está aquecendo esse sei aqui da fonte sempre da frente está aquecendo muito e também este processador também está aquecendo esses processadores aqui quando esses circuitos integrados que estão que só não tem muito que fazer diferente que não tem como trocar radinho muito bem feitinho eu não achei marca de culto nem nada a moedinha fez um estrago legal portanto se tiver criança cuidado não dá moeda que não pode acontecer um prejuízo como este aí o rádio original e perdido por causa de uma moeda a moeda é metal é de oculta e dentro do rádio rádio acabou estragando muito bem feito marca dele caiu a eletrônica claro claro general motors mecânica dele também muito bem feitinha então tá aí pessoal infelizmente também não tem conserto aí rádio original gm esse é um pai a vh 1450 como vocês podem ver digo ali o positivo ele fica com esse apito não liga nada causas poderia ser tecla mas quando já liguei esse rádio já parece imagem então descarta tecla quando ejeta ele ejeta o cd esse aqui ele não está ejetando o cd a cc se ligar o positivo só positivo onde seria o fio amarelo ele não apita quando eu ligo no acesse ele apita então problema não é não acesse a alimentação coloca que tem alimentação podem que 5 volts no usb e alimentação aqui na placa também alimentação chega aqui a 3.2 volts limitação vem para o circuito mas infelizmente o rádio não funciona deixa apertado aperta não tem jeito outra coisa tem uma mancha aqui em cima se ela escorreu melou aqui também o flash não tem essa mancha correu aqui correu no flash eu vou desligar o rádio não sei se afetou aqui a parte da frente mas aí caiu aqui alguns terminais aqui do seio não sei se afetou o funcionamento do rádio que ele não liga esse rádio também não tem muita coisa para mexer tem muita pouca coisa para mexer e tem pouco componente mas é circuito integrado tamanho do seio do cd a qualidade muito boa esse rádio depois de ter visto todas as possibilidades vendo que o aparelho não vai funcionar não fico perdendo muito tempo se não você fica procurando um defeito que você não vai encontrar aí passa o dia você não faz nada e fica no aparelho aí sem ganhar dinheiro então é isso aí pessoal mais um na lista dos que não tem conserto módulo som digital entrando em proteção e aqui acende o led azul depois ele passa por led vermelho circuito de saída que eu sei de saída t as 56 30 que vou medir as tensões na bobina que as saídas das bobinas a primeira bobina 10 volts segunda 10 volts terceira 0 volts ea quarta 10 volts geralmente esses diodos que está ligado na saída que eles entram em fuga ou entre em curto ou da fuga no caso está aqui a série que está com 0 volts esse aqui está com 10 e essa que não está dando nada tirei o diodo fora que às vezes é esse diodo que dá problema então não é o problema do diodo problema saída queimada se eu for trocar então pra mim não compensa trocar essa saída que pra mim sair sem reais fora a mão de obra e o módulo zinho desse barato e além disso tem que dar a garantia que se a pessoa queimou dessa vez é bem provável que ele queima outro também então é ruim de dar garantia com componente custa aí quase 100 reais então tá aí mais um pra listas dos não consertados agora que um rádio pai modelo km1900 não está ligando a gente coloca esta frente tinha aqui ele manda 5 volts e segura no caso coloquei um led para vocês verem coloca a frente o led pisca e a tensão de 5 volts ela não fica coloca é para ficar aceso e você liga o rádio o rádio não está ligando que está sem alimentação de 5 volts aqui pra frente nesses casos a gente verifica que o acc e se você não está quebrado geralmente esses rádios aqui é só da fria aqui no conector esse daqui eu pensei que seria só da fria mas não é então aqui eu vou soltar o acc e vou colocar de novo é o led pisca então a linha do acc está trabalhando vou medir atenção para vocês verem 5 volts o transistor esses rádios aqui estão os transistores que manda alimentação para o rádio alimentação de 5 volts está tendo ela chega aqui não sei se pegar está sendo alimentado o oscilador está funcionando casos que não liga a gente vai verificar que o oscilador oscilador está funcionando com o nosso copo está trabalhando está com atenção 2.4 volts só que não firma que os 5 volts para o rádio liga tudo que eu tinha que olhar eu já olhei tecla também os rádios aqui dava um problema de mau contato na tecla tinha que ressoldar aqui as teclas que eu resolvi as teclas ressoldei conectorzinho ressoldei aqui o conector passei uma ressoldagem também no circuito integrado infelizmente o rádio não está funcionando então vai ficar mais um para a lista dos não consertados o módulo são digital 1201 de evo só de colocar o positivo aqui sem o remote o led já está acendendo não era para acontecer isso era para acender só após ligação do remote o problema desse modo aqui eu vou mostrar a fontezinha dele para vocês entenderem o que está acontecendo aqui é a parte do remote deste modo que o remote entra nesta trilha passa no resistor de 1K alimenta aqui um zener de 5V6 esse 5V6 entra na base desse transistor que faz uma fonte de 5 volts então quando você joga aqui o remote então quando você joga aqui o remote essa fonte aqui com esse transistor e este zener tem aqui seria para ter 5 volts aqui no seu emissor aqui entra 12 volts e sai 5 volts para alimentar o processador por algum problema este transistor aqui está ruim está em curta então ele está mandando uma tensão para o processador de quase 12 volts o vídeo aqui para vocês verem aqui entra no transistor 12 volts na base do transistor 5.2 o zener está bom na série do transistor 11 volts para onde que vai ser 11 volts aqui para o VDD do nosso microprocessador caiu ó caiu ó caiu no positivo então pessoal aqui no VDD ó 11 volts então está indo 11 volts em cima do circuito integrado 10 volts 12 volts então o pique muito uma tensão maior e queimou esse módulo não está trabalhando nada quando liga aqui o remote quando eu ponho o remote não vai acontecer nada porque já está em tensão mas não acontece nada quando eu ligo o remote aqui não acontece nada pessoal nenhum led aqui acende led de power clip nenhum led acende também eu sei não esquenta e não dá senão em nenhum dos seus terminais os transistores estão rompidos se fosse uma um culto estão parece que está cortado pode ter acontecido nesse modo aí deve ter ligado em 24 volts os eletrolíticos aqui de 12 volts estão meio estufados estão meio estourados aqui os dois ó então pode ser que alguém tenha ligado a esse módulo em 24 volts procurei este processador aí não encontrei então tá aí pessoal módulo em mais um na lista dos não consertados agora vamos à fonte do videogame xbox também é um outro produto que não compensa consertar no caso dessa aqui ela está aberta ela queima o transistor aqui o transistor que faz a parte da potência da fonte o transistor está em curto no caso dessa também o seisinho também está ruim esse seizinho aqui que ele manda o sinal para o transistor que entra a alimentação se colocar o transistor aqui se coloca uma lâmpada em série o transistor a lâmpada liga o transistor ele fecha porque ele recebe tensão aqui no gate que não pode receber uma tensão contínua ele tem que receber uma frequência senão ele entra em curto ele fecha o curto e o seisinho aqui está mandando tensão então aqui está queimado o transistor FET o CI também está queimado se for ver o valor do CI do transistor não compensa sai quase o valor de uma fonte dessa comprada nova e na internet que ela tem a fonte de 12 volts que essa parte maior que é com este transformador faz uma fonte de 12 volts e ela tem também a fonte de 5 volts essa fonte de 12 volts ela tem 10 amperes e a fonte de 5 volts ela tem 1 ampere pode ser usada aqui para sucata dá para usar aqui a tensão de 5 volts que a fonte de 5 volts ela é separada ela é feita aqui por este CI este transformador então ela alimenta o videogame para dar o stand by então aqui no caso os 5 volts ele está funcionando então eu posso usar os 5 volts aí para alguma coisa e aqui a parte dos 12 volts eu posso usar como sucata posso usar aqui os transistores e aproveitar aí a fonte como sucata também então está aí um produto mais um produto aí que não compensa a fonte nova e está quase o mesmo valor dos componentes agora vamos a uma televisão 42 polegadas o ac não está ligando nada a primeira coisa que a gente faz verificar a alimentação da placa no caso dessa que é 5 volts está bem aqui até uma fontesinha separada então eu coloco aqui onde era para ter 5 volts tem 0402 só que se eu deixar um tempinho aqui olha lá ela sobe dá um pequeno disparo olha lá subiu para 2.6 quando não tem tensão aqui nessa fonte você pode desconfiar aqui da parte primária do CI você vai verificar aqui alguns componentes não vai achar nada em curto então o que você faz se você desconfiar do CI como aqui não está dando tensão 0,2 mas ele está dando uma pulsada está vendo quando está dando essa pulsada o CI está querendo trabalhar então o CI não está ruim aqui da parte primária o que deve estar acontecendo quando uma fonte não quer funcionar você desliga a sua saída aqui no caso dessa vou desligar aqui o plug 5 volts aqui vem para cá vou desligar aqui na tomada vou tirar tirei aqui a alimentação da placa agora vamos lá medir novamente que não tinha 5 volts agora vou ligar desliguei ali desliguei aqui meu terra desconectei ali desconectou o terra do multímetro vou colocar o terra do multímetro aqui no negativo da placa vou medir aqui os 5 volts agora vocês estão vendo tem 5 volts então sempre você desliga a fonte a saída da fonte para ver se tem alguma coisa em curto no caso dessa aqui essa placa aqui já está matando a fonte então você já sabe que o 6 está funcionando você não precisa trocar o CI das vezes não funciona você já vai e troca o CI ou se está ruim ou tem alguma coisa em curto no caso dessa aqui a placa principal está em curto se eu ligar ali novamente ela vai derrubar a tensão nesse caso aqui que eu faço vou pegar aqui a minha fonte separada aqui o negativo da minha fonte coloquei aqui a minha fonte ajustei minha fonte ajustável eu vou mudar o negativo também aqui para cá referência do multímetro ali ajustei minha fonte para 5 volts o que que eu faço eu pego e jogo aqui tem um 6 aqui que é 3 volts 3,3 volts ele entra 5 volts como essa placa que ela derruba essa fonte essa fonte que ela tem uma proteção de corrente quando ela vê que está em curto ela desliga mas agora a minha fonte não se eu tacar 5 volts ali alguma coisa vai aparecer ou vai estourar algum CI ou vai esquentar que no caso aqui eu jogo os 5 volts eu coloco os 5 volts aqui vou colocar no mitre fica mais legal multímetro e se cai ali um pouca coisa no jogo vai 4.7 volts cai um pouco então pra mim saber o que está ruim nessa placa eu jogo aqui meus 5 volts e vou colocando a mão aí o que acontece 6 aqui ó tá pelando que não dá nem pra ficar com a mão se eu deixar aqui um pouco mais é capaz desse 6 aqui estourar aqui pessoal aqui entra os 5 volts aí na placa entra os 5 volts 5 volts vem pra cá neste CI de 3,3 volts eu jogo aqui os 5 volts esse sei também dá uma esquentada e esse nosso amigo aqui que é das entradas ele esquenta muito que não dá nem pra ficar com o dedo então conclusão essa placa está ruim como queimou essa placa? essa zona queimou com raio obviamente aqui entrou a descarga aqui entrou por alguma entrada através de outro aparelho queimou justo esse CI que está ligado nas entradas ele faz a seleção aqui das entradas então começa a placa um pouquinho o cara e o cliente achou melhor não fazer o conserto porque não valia a pena então isso aí mais um na lista dos não consertados rádio Renault esse rádio não está ligando nada não acende nenhum dígito no painel não acende nenhum led aperta aqui o botão não está ligando nada vou dar uma ligadinha aí, vou ligar a fonte ele está mandando tensões em alguns pontos só que ele não funciona vou mostrar para vocês aqui está ligado pessoal liguei aqui a fonte nele que tem 12 volts está entrando uma tensão o ACC também já verifiquei aqui tem um botão liga desliga esse rádio aqui não marca as tensões só tem um ponto aqui que marca a tensão que é 3.3 volts eu aperto aqui o botão de on off ele liga ali 3.3 volts está acionando depois ele desliga sozinho aqui tem um regulador de tensão sei que distribuir tensão aqui no rádio aqui também ele manda tensão vou colocar aqui no pino quando liga aqui ele ele está ligando lá manda 8 volts ele passa um tempinho ele desliga sozinho a tensão lá cai sozinha tem tensão aqui nos pinos não tem só esse 8 volts tem mais tensões aqui tem 8,5 quando liga aqui sai tensão aqui do CI da fonte entra alimentação aqui tem alimentação tem 3,3 aqui no usb tem 5 volts vou colocar aqui no usb para vocês verem aqui no positivo do capacitor esse capacitor aqui tem um usb aqui eu ligo 5 volts porém ele não está ligando nada o display dele não funciona nada pessoal aperta aqui um on off não aparece nada não aparece nem um dígito aqui eu já verifiquei as tensões aqui também ele manda tensão aqui atrás na parte verifiquei aqui as tensões as teclas também tem tensão aqui os cristais aqui os osciladores estão oscilando só que infelizmente o rádio não está funcionando como ele não tem muita coisa nem para trocar que os reguladores os que marcam a tensão que dá para ver no corpo as tensões estão corretas infelizmente mais um aí sem conserto pessoal então é isso aí pessoal deixe o seu comentário aí sobre o vídeo o que você acha da profissão hoje em dia vou estar fazendo mais vídeos a respeito cada 10 aparelhos que eu não consertar vou estar postando aqui para vocês aí no youtube então é isso aí pessoal se gostou deixe o seu joinha aí no meu vídeo se inscreva em meu canal para você estar recebendo aí dicas de consertos e de eletrônica então é isso aí pessoal valeu obrigado e aí